Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Mãe sofre. Essas crianças de hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar cupimãe. Todo dia eu botei Marcelino na psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei retardada essa mulher, né? Porque Marcelino, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela caiu o cordão umbilical. Porque ela já nasceu querendo se livrar. Querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é. Entendeu? Meu Deus, fomeada. Agora você vê, gente? A psicóloga botar Marcelino contra mim? É a primeira coisa, quando você chega na análise, você acha que a psicóloga faz o quê? A primeira coisa que ela pergunta é isso. Como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não. Ele detona a gente. Você tá entendendo? Ah, eu, hein? Tô de saco cheio. Eu vou ligar com seu pai agora. Casalberto, quer fazer um favor de buscar Marcelino e Juliano na praia agora? Que a praia está cheia de bandeira vermelha, eu tô uma pilha de nervo já. Juliano tá ali na altura da farma de Amoeda, ali na altura dos gays. Ah, não sei se ela é gay, não me vê que se pepina agora, Casalberto. Ahn. E vai buscar Marcelino ali no coqueiro, ali no posto 9. Onde tem os maconheiros. Ah, não sei se ela é maconheira, não me vê que se pepina agora, Casalberto. Vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adultas tem que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa. Enfrentar marimbondo é mole, eu quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelino lavou uma louça, não vira adulta de jeito nenhum. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfiar a mão no marimbondo, a marimbondo pica ele, quem ajuda é mamãe. Quem faz a curativa, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve tudo. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa.